E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play On Play, estamos aqui agora, tem uma missão hoje nova aí da raposa, raposinha vermelha, para você estar esfolando, tem uma no cavalo, tem uma no chão, essa raposa geralmente aparece em vários pontos, eu não encontrei, esse aqui é o respawn, porque tem vários respawn exatos, eu vou estar mostrando alguns pontos aqui que eu trombei, mas na região de Rhodes é onde você mais encontra ela, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando seu joinha, que está bacana demais, bem aqui no Boulder Blade, tem uma floresta, nessa floresta tem spawn de raposa, toda essa floresta é spawn de raposa, Aqui para baixo aqui também, nessa região aqui, é spawn de raposa também, nessa casinha aqui, que tem um laguinho, bem aqui, ela vem beber água aqui, também é spawn da rasposa, tanto aqui quanto aqui, e tem uma floresta aqui dentro também, Onde que está essa outra raposa aqui, aqui tem uma floresta fechada, que tem até esse corguinho aqui, que tem esse laguinho, aqui tudo é respawn de raposa também, e lá em Esmerald State, ela vem beber água mais ou menos nesse canto aqui, que ela costuma respawnar, é respawn de raposa também, Raposa é um bicho novo, para mim é a primeira vez que estão trazendo, eu nunca vi raposa em missões diárias, talvez possa ter vindo, eu não sabia dela, primeira vez para mim que está vindo, eu não me recordo dela ter vindo antes, Então os locais de raposa é esse, eu aconselho vocês virem primeiramente para os mais fáceis, você acabou de sair do pote de viagem rápida, já vem aqui para esse laguinho aqui, Aqui ó, e já entra nessa floresta adentro aqui ó, que você já vai encontrar um ou duas raposas aí, não está encontrando aí, desce para baixo, vem aqui para pântano boulder aqui ó, Entra no pântano aqui ó, que tem uma floresta aqui também, que você vai ver pista dela, vai ver ela latindo, e corre atrás dela, acredito que em um desses dois pontos você já vai encontrar, nem vai precisar de ir em Esmerald State, né, que seria a Lagoa dos Patos, Eu acredito que você nem vai precisar de ir lá não, mas está aí, o ponto de hoje é esse, infelizmente não mostrei na hora que eu estava pegando ali, mas eu estou aqui ó, onde que eu estou? Eu estou aqui ó, acabei de matar ela aqui ó, eu estou aqui, fui passando aqui, eu estava vindo daqui ó, ela já spawnou aqui nessa florestinha, eu corri atrás e matei ela aqui, beleza? Então o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, Play Only Play, tamo junto sempre, valeu!